E tem polícia nas ruas lá em Londrina, desde bem cedinho. Quem vai trazer pra gente a informação agora ao vivo é a Daniela Calçavara. Vamos falar com ela? Bom dia, Dani. Qual o alvo desses policiais, dessas ações que estão sendo feitas desde cedinho? Bom dia. Bom dia, Gislene. Bom dia a todos. Então, Gi, os policiais aqui da décima, a delegacia central aqui de Londrina, foram até uma casa do Jardim Santiago, na Zona Oeste, pra cumprir o mandado de busca e apreensão na casa de uma ex-gerente financeira de um hospital aqui da cidade, o Hospital Evangelico. Ela é suspeita de ter desviado recursos do hospital na ordem de 1 milhão 290 mil reais. Isso é o que foi apurado até agora. Não há, a princípio, mandado de prisão contra essa ex-gerente financeira, mas os policiais já devem levar aí com eles um carro que, a princípio, vai ser apreendido e documentos, né, que eles estão fazendo essa busca ali na casa dessa ex-gerente. A operação se chama Sétimo Mandamento, que é ali, né, pra quem não conhece, os dez mandamentos da igreja, não furtarás ou não roubarás. A princípio, a informação que nós temos é que essa ex-gerente, ela já tinha sido demitida do hospital, justamente, Gislene, por suspeitas aí desses desvios. Ainda não sabemos detalhes se o próprio hospital acionou a polícia, como é que começaram essas investigações. Está marcada uma coletiva hoje, às 10 horas da manhã, em que a polícia deve passar todos esses detalhes. E, a princípio, ela seria a única responsável por esses desvios. Não se tem, por enquanto, notícia de que outros funcionários do hospital tenham se envolvido aí nesse caso.